E como que a filosofia vê a modernidade? O que é ser moderno para a filosofia? A ideia específica do que é ser moderno para a filosofia, o Habermann escreveu um livro traduzido no Brasil sobre o discurso filosófico da modernidade, em que ele trabalha Kant e Hegel como dois paradigmas da modernidade e filosofia. Os dois têm como denominador comum a ideia de que a razão funda a si mesma. O Kant, a razão funda a si mesma nas suas categorias do entendimento, nas suas ideias reguladoras, na busca racional da vida social, na busca racional da moral. E o Hegel contando o que ele entende como a história da razão se constituindo ao longo do tempo, em que o mundo vai ficando mais racional. Isso significa que para o Habermann o discurso filosófico da modernidade é caracterizado pela busca de uma razão que não está fundamentada em Deus. A razão humana, a capacidade de compreensão do universo, a capacidade de organização de uma sociedade mais racional, tudo isso emerge da própria atividade humana e aí a filosofia moderna vai buscar mostrar como a razão funda a si mesma. Isso é o discurso filosófico da modernidade. Pondé, então quando você fala da importância da razão para a modernidade, você está falando também da importância da ciência. A ciência como um dos fundamentos da modernidade para a filosofia? Sim, porque primeiro que a ciência se alimenta da razão. A ciência tem um método baseado no estabelecimento da relação entre causa e efeito, na possibilidade da repetição do experimento por pessoas diferentes e chegando ao mesmo resultado, da identificação de que fenômenos que se repetem podem nos levar a induzir que vai continuar se repetindo. Ou seja, existe uma racionalidade na ciência. Ao mesmo tempo, a ciência alimenta o pensamento racional, porque sendo ela fundamentada na experiência real, metodológica do mundo, dos experimentos científicos, você pode pensar com mais segurança em cima daquilo que a ciência nos traz. E portanto existe uma vocação natural entre razão e ciência.